À semelhança dos anos mais recentes, voltamos a ter um parceiro institucional oficial. Depois da Direção Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude em 2017 e da Universidade do Algarve em 2018, acolhemos este ano com imensa satisfação a Associação de Municípios Terras do Infante. Meus caros colegas José Gonçalves, Adelino Soares e Joaquina Matos, muito obrigado pela aposta e por se juntarem a nós na dignificação deste evento. Primeiramente, permitam-me que diga que este ano, também Algezur, Vila do Bispo e Lagos são Fata Asil. Muito obrigado. Convido-vos-vos, pois, a desfrutar do muito que a 40ª edição da Fata Asil tem para oferecer. Produtos e serviços das mais variadas áreas, artesanato ao vivo, o programa e as estreias do setor equestre, o melhor da gastronomia regional e nacional, um cartaz musical com o melhor da música nacional, animação de rua, folclore, atividades diversas para os mais jovens e muito, muito mais. Venha lá então, confiram-me, pois, por vós próprios, que esta é mesmo a melhor Fata Asil de sempre.